RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar um pouco sobre astronomia e vamos estudar também a evolução dessa ciência ao longo dos anos. Astronomia é a ciência que estuda o universo e os corpos celestes. Mas por que eu estudo astronomia? Bem, ela tem alguns objetivos práticos, como a passagem do tempo através de calendários, previsões de colheita e plantio e também previsões do futuro. Mas você sabia que existem estudos astronômicos em diversas etapas da humanidade? Como na pré-história, na Mesopotâmia, na China, entre os egípcios e, claro, mais à frente, nós vamos estudar a astronomia entre os gregos, porque nós vamos nos aprofundar com mais detalhes. E nós vamos começar estudando a astronomia pré-histórica. E eu posso destacar aqui para vocês três pontos importantes. Então, o primeiro ponto que eu posso colocar aqui são os sítios megalíticos, que nada mais são que grandes construções de blocos de pedras. E também posso colocar o círculo de Stonehenge, que data de 2500 a 1700 a.C. E esse círculo nada mais é do que um círculo de pedras com o mesmo centro. E você sabia que essa estrutura tem aproximadamente 5 metros de altura e pesam aproximadamente 50 toneladas? Pois é, era bastante pesado. E, por fim, eu posso colocar aqui o alinhamento de Kárnick, que nada mais é do que um alinhamento de pedras. E agora eu vou avançar um pouco para a Mesopotâmia, porque nós não tivemos grandes estudos de astronomia na pré-história. E sabe o que é interessante? Que os sumerianos foram os primeiros a desenvolver a astronomia. Nós podemos até dizer que eles criaram esta ciência, mas, claro, eles tinham mais foco na astrologia, que é o estudo dos astros, do que propriamente na astronomia. E eu posso destacar três pontos importantes na astronomia na Mesopotâmia. O primeiro deles é que, a princípio, eles tinham motivos místicos. A princípio. E, devido a isso, nós podemos dizer que eles se transformaram de astrólogos para astrônomos. E sabe qual é o interessante? É que, devido a isso, nós tivemos o surgimento de métodos matemáticos para explicar os corpos celestes. E, quando eu falo corpos celestes, eu estou me referindo à Lua, o Sol e entre outros planetas. E eu posso afirmar que o surgimento de métodos matemáticos na astronomia contribuiu não somente para a ciência na Mesopotâmia, como para toda a humanidade. Agora, se eu avançar um pouco para a astronomia chinesa, eu posso dizer que ela era um pouco parecida com a astronomia mesopotâmia. Isso porque ela era religiosa e astrológica. E, hoje em dia, nós temos enormes dificuldades em estudar a astronomia chinesa devido a um decreto imperial no ano de 213 a.C. E esse decreto queimou a maioria das informações da época. E uma última informação bastante importante é que os chineses previam os eclipses. Isso porque eles conheciam a sua periodicidade e velocidade. Como assim? Eles conheciam o período em que o eclipse se repetia. E, se eu avançar mais um pouco na minha linha do tempo, eu chego na astronomia entre os egípcios. E a primeira informação que eu posso colocar aqui é que eles foram muito importantes na difusão de ideias e conhecimento mesopotâmicos. Por fim, eu posso colocar aqui que a astronomia dos egípcios era rudimentar. Isso porque a economia da época era agrícola. Isso quer dizer que ela era regida pelas enchentes do rio Nilo. Ou seja, a vida estava relacionada apenas com o Sol. E, por isso, as descrições do universo eram praticamente nulas. Então, deixa eu descer um pouco aqui e agora nós vamos estudar um pouco mais a fundo a astronomia grega. E a primeira informação que eu posso escrever é que ela foi o ápice da ciência antiga. E ela data de 600 anos antes de Cristo até 400 anos depois de Cristo. E ela só foi ultrapassada ali por volta do século XVI. E sabe qual é o interessante? É que os gregos queriam conhecer a natureza do cosmos. Como assim? Eles queriam conhecer o universo. E eles herdaram os conhecimentos dos povos antigos. E, graças a isso, surgem os primeiros conceitos de esfera celeste. Mas, pessoal, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Como os gregos eram desconhecedores da rotação da Terra, eles acreditavam que o planeta girava em torno de um eixo. sendo que esse eixo passava pela Terra. E sabe como eles observaram isso? Eles perceberam que as estrelas sempre rotacionam em torno de um ponto fixo no céu. E aí, eles consideraram este ponto fixo como uma das extremidades do eixo de rotação da Terra. E nós podemos dizer que a Grécia teve grandes astrônomos. Então, eu posso colocar aqui que a Grécia teve astrônomos importantes, como Eratóstenes, Pitágoras, Aristóteles, entre tantos outros. Mas nós vamos ver isso e vamos estudar cada um em aulas futuras. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí, pessoal! E aí, pessoal!